Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos na cabeça? Cês tão de boa? Ah moleque, eu tô de boa né mano? Minha XJ ainda sobrou um pouquinho de gasolina Então vou ter que dar uma saídinha aqui E vamos XJ né fi? O áudio já acabou Da Today eu transferi pra XJ E da XJ tá acabando É, o negócio tá louco Tamo indo pro décimo dia dessa greve Dos caminhonetes aqui no Brasil galera E pra andar de motorzão fi Tem que ter paciência ou gasolina Porque falar pra você Tá complicado moleque Tá complicado Tá esfriando É lógico que tu só não fica mais frio com o coração das minas né mano Que cês sabem jeito que o coração das minas é impossível Tá mais frio E eu tô indo no dentista Na dentista na verdade Na dentista ali E faz tempo que eu não vou né Falando disso Eita Pega E bom só lembrando de uma coisa Pra você que ainda não for inscrito no canal Se inscreve aí Que todo dia tá saindo vídeo novo Até sem gasolina o bagulho tá louco Se inscreve no canal E vamo que vamo Vamo daquele jeito O negócio aqui tá fazendo barulho E acho que a gente já tá um pouco atrasado também Se acabar a gasolina no meio da rua Se acabar a gasolina no meio da rua Deu ruim Se acabar deu ruim E daí E daí como que vai levar a moto embora Se o guincho não vai ter gasolina pra buscar ela Vamo acelerando Na hora que eu chegar lá Na hora que eu chegar lá eu quero falar um outro assunto com vocês Enquanto esse TJ vai fazendo barulho mesmo Vai me errando Tá muito vazio a cidade Vocês não fazem ideia Olha o jeito que tá a cidade mano Não tem ninguém na rua Tem um carro ou outro andando Tchiu Era pra tá um trânsito nervoso Se bem que eu acho que várias empresas aí Falou que precisava nem trabalhar hoje Por causa de gasolina né Por causa de gasolina Loucura filho É brau, o negócio aqui desce pipocando mesmo Carros hoje já tão Uhuuu Oh no do céu, tá frio Tô congelando aqui galera Eu não sei não Eu acho que talvez Será que seja a hora de De arrumar outra moto pra gente Que que vocês acham? Eu acho que talvez a ideia é de se cobiçar hein A ideia é boa hein A ideia não é ruim A ideia não é ruim Mas a gente tem que pensar com calma né Se não pode ser decidido de uma hora pra outra Já andei pensando esse negócio aí de De comprar outra moto pra mim Já faz tempo sabe Só que acabei tipo Deixando pra lá E... Conclusão que eu chego é que tipo Eu não tenho vontade de vender a XJ Eu acho que eu não venderia a XJ Porque depois vai que eu quero ela de volta E os outros não me devolvem Tá pensou? Tá pensou se você quer a XJ de volta E ninguém te devolve? Aí deu ruim né mano E aí que tipo Entra aquelas dúvidas Sabe? Do... De qual moto que tem por aí Umas pares de moto por aí Umas pares mesmo Inclusive eu acho que a gente devia até Até... Tentar testar algumas né Pra melhorar esse negócio aí né Tipo que porque só Só eu falando ali ó Só eu falando ali ó galera Quero comprar outra moto Daí vocês falam lá Legal Quer comprar outra moto O problema é se eu se viro aí Aí se eu já pego e mostro a moto A gente experimenta Faz uns rolê É diferente né? Fica mais... Fica mais bacana o negócio Fica mais bacaninha Acho que deve ficar assim Com certeza deve ficar mais daorinha E aí quem sabe né? Não dá pra... Papum Os videozinhos de motão O sinalzinho tá fechado aqui Subindo... Como é que o negócio vai subir filho? Eu preciso passar no dentista meu irmão O negócio tá feio pros dentes Dá um trato na... Na arcada dentária Nessa lataria aqui Pra ficar bonitinhos Quem sabe dar um humorzão Em dois mil e... Oitenta Não é verdade? O bom da motoca é que dá pra colocar em qualquer lugar Vamos colocar aqui ó No meio das motocas aqui ó Ih Vralfe Se é de carro Já ia ficar umas duas horas aqui Pra tentar estacionar Ih maminha Aqui eu não vou... Vou conseguir Vou colocar aqui ó Vou colocar aqui ó Vou colocar aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui mesmo Aqui mesmo XJ1 vai ficar aqui ó Bom... Terminamos ali Chegou a hora de vazar Ali a gente tá as rodas da XJ1 no sol No sol Dá um destaquezinho maior na cor hein Cê é louco E... mano O negócio tipo o que eu tava falando com vocês Sobre o lance aí De... Ter uma moto nova e tal né Eu andei pensando em algumas motos que eu gosto E... E... Tava aquela cruela de dúvida Sabe... Tiazinha Chegou a botar a mão nos ouvidos Uhuuu... Uhuuu... Que a gente curtiria bastante Tipo... MT-09 É... BMW S1000 Tem a BMW S1000 Tem duas versões da... Uhuuu... Tem duas versões da S1000 né Ali o cara já mandou acelerar você viu Já não ficou de frescura É disso que o Brasil gosta É... Tem duas versões da S1000 né Tem a S1000 Naked E tem a S1000 R né Eu acho que a S1000 Naked É... Sei lá Eu acho que a... A... A carenada Que a... Acho que é a R ou R É a mais louca mano Mas mesmo assim Eu ainda prefiro uma moto Naked Tipo... Eu acho a S1000 Carenada mais top Que a Naked Mas não quer dizer que eu prefiro Moto carenada né Moto carenada pra... Pra gente andar no dia a dia Igual a gente anda Pra fazer esses correzinha Tipo... Ir num dentista Tá ligado? Ela já... Já dificulta bastante Pelo fato dela ser carenada mano É porque não tem ninguém Andando na rua Ninguém tem gasolina né mano O negócio tá feio Ninguém tem na minha cidade Ninguém tem gasolina Então tá mais tranquilo Mas tipo assim Se tivesse trânsito Não dá pra andar com a... Com a moto carenada No meio do trânsito Ela atrapalha Dá, dá, dá Lógico que dá Não tem como não sair com a moto de casa Só que dá aquela atrapalhada né Já a Naked não Já a Naked é braba A Naked se acelera Ela sai virando mortal piruleta Ela sai andando no meio da rua Entendeu? E como eu ando andando menos de moto É... Eu tô pensando aí sinceramente Em comprar outra moto Por causa disso Tipo, eu andei levando muita multa já de XJ né galera E eu não vou colocar um escape original na XJ Eu acho que eu preciso experimentar uma moto nova Preciso dar uns aceleros num negócio novo aí Trocar o escape da XJ Não vai satisfazer essa vontade E também vai acabar com a essência da XJ Que é esse ronco Esse barulho aqui entendeu? Vai acabar com esse barulho aqui Vai perder a graça Vai colocar um escape menos barulhento Vai perder a graça do mesmo jeito entendeu? Então compensa muito mais as vezes uma moto Que a gente pode comprar ela e depois vender Comprar outra Vai trocando E fica de XJ A XJ deixa relíquia Qualquer coisa na empalha A XJ coloca na estante Isso aí não é da um jeito, tá ligado? Não é doido fi Pra tudo não é da um jeitinho na vida Loucura Vai acabar a bateria da GoPro aqui? Caramba mano Eita, vou caminhar junto desse jeito hein? Cê é louco? Cê é louco? E boa né galera Vamos fazer o seguinte Vamos sair nesse vídeo por aqui Se você gostou da ideia Vamos deixar o like Vamos carimbar o dedo Comenta aí abaixo O que você acha Você acha que eu devo Comprar outra moto Ou você acha que eu devo vender a XJ? Você acha que eu devo ficar com a XJ empalhada? Ou não é que eu compro outra moto? Bom, vou ficar de olho no comentário de vocês Que através do comentário de vocês Que a gente vai chegar na resposta Bem legal assim Que vai pegar e vai Vai atender o pedido de todo mundo Bom, vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima hein? É nóis, valeu, fui! Tchau Tchau